Música Bom dia, bom dia a todos aí, seja bem-vindo a mais um vídeo da Jânica Baneira Estamos aqui na ativa gente, tudo bem com vocês aí? Por aqui tá tudo certo, acabei de sair da prova ali, fiz um vídeo bem curto ali pra não atrapalhar ninguém né gente Fui assistir a prova dos colegas aí da carreta Fiquei ali um pouquinho, foi bem rápido Os dois que eu vi, já tinha começado antes, eu cheguei um pouquinho depois Os dois que eu vi rodaram, foram coisas assim, que deixaram a gente nervoso né A prova é, achei a gente muito nervoso, muito atacado Então é, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra deixar mais uma dica na verdade Tá, pra galera aí, vocês assistam as provas Eu fiz isso na categoria D Tá, é importante a gente ver aí como é que funciona ali na hora Tá, é bem legal, é bem bacana, então fica uma dica Quando for fazer qualquer categoria gente Dá uma olhadinha, pergunta pro professor qual é o dia da prova, se pode, se não interfere em nada E vai lá dar uma olhadinha como é que é Pra ti não chegar na prova, que é um dia que tu chega tão nervoso Que é um dia difícil pra gente Já chegar mais tranquilo, já vai saber um pouquinho como é que funciona Tá bom galera? Um ótimo dia a todos aí, que Deus abençoe vocês E semana que vem, de primeira vez, tudo vai estar sendo a minha próxima Tá? Muita fé aí, foco E vamos, vai dar tudo certo Se Deus quiser Aniversário da minha mãe, presente pra ela Quem sabe né? Tá gente? Não se esqueçam, não se esqueçam aí de se inscrever no canal Deixar aquele like e o comentário Tá bom? Dá aquela força aqui pra chofer Beijo, Deus abençoe todos vocês aí Obrigada por estarem comigo Dia de prova hoje Olha, ó Salve, salve aí galera Boa tarde a todos Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Jana Caminhoneira Tirar o óculos aqui Gente Como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Tudo bem? Estamos na décima aula então né Décimo dia né Décima nona e vigésima aula hoje São as últimas aí Eu já conversei com o professor ali Perguntei se eu precisaria fazer Aula extra ele disse que não Então tudo certo né Vamos lá fazer o simulado hoje de novo Que é simulado de percurso E simulado lá na baliza E seja o que Deus quiser Tá bom galera? Daqui a pouco mais então eu reporto pra vocês aí Como é que foi a aula de hoje Tá? Me desejo muita sorte aí Porque agora o bicho vai pegar Tá bom gente? Vem carteira né? Vem carteira, vem carreta pra mais aí Um beijo no coração de todos Fiquem com Deus Errando e a frente Isso aí Última aula E aí 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 Quando eu pego com a mão ali Eu abafo o microfone do celular Descobri Pelo menos foi isso Estava achando que era o telefone que não era bom De microfone? Não Então esse é o problema Exatamente o que eu estou fazendo agora Só que aqui não abafa tanto quanto no Motorola Esse que eu estou usando no Samsung agora Então a dica de hoje Persistência Cuida sempre a carreta Enfia o bração para trás Não adianta olhar em retrovisor No caminhão, na carreta não é assim que funciona Tem que enfiar a mão para fora Bota o braço para fora Enfia a cabeça lá fora e olha lá atrás Tem que cuidar atrás da carreta Isso tem que fazer, cuidar sempre lá Como esse é um dois eixinho Ele desce bastante, ele se governa Vamos dizer para trás Tem que ter mais controle, é um pouco mais difícil Então a dica é essa Fica de olho na carreta lá atrás Enfia a cabeça para fora e olha Porque isso pode fazer, no carro não Mas na carreta tu pode Então aproveita essas jogadinhas aí Beleza gente? Galera, já estou suando as bicas aqui já Deixa eu ligar o carro para poder ligar o ar-condicionado Tudo certo? Olha a minha mão ali Em cima da câmera Tudo certinho então Vamos para casa e aguardar aí Controlar a ansiedade Porque hoje é segunda-feira Minha prova é só na próxima segunda Gente, é uma semana Hoje está fechando duas semanas Que eu estou em casa Então já fica É complicado um pouco Mas tudo certo Vai dar tudo certo Capaz eu sou Eu vou conseguir Todos nós somos capazes de fazer qualquer coisa Então capaz eu sou, eu vou conseguir E depois é praticar Quando estiver na carreta E agora é passar essa fase aí Tirar essa carteira de uma vez Passar essa prova Que já não esperava fazer agora Então está tudo certo gente Está tudo ótimo Tá? Beijo no coração de todos Não se esqueça de dar o like Se inscrever no canal Deixar aquele comentário aí E vamos que vamos gente Que esse ano A gente está que está Beijo Fica com Deus Fica com Deus